Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vou falar um pouquinho sobre o assunto que eu estou passando aqui nessa obra hoje. A gente tem aqui duas vigas invertidas, eu tenho inclusive uma delas essa daqui. No caso ela está 15 cm acima da laje, provavelmente ela deve ter 15 cm a laje. Então uma viga de 30 por 15 aqui. E a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui nesse vídeo, será que eu posso apoiar o meu madeiramento em cima dessa viga? Será que a minha cobertura pode descarregar peso nessa viga? Fato muito comum que a gente observa na carpintaria, quando a gente tem essa estrutura de concreto, é o carpinteiro chegar e apoiar o seu telhado aqui, muito provavelmente com ponta leite. Porém, tem que ser levado em consideração e tem que ser analisado o projeto se essa viga foi estruturada para receber essa carga. Ou se essa viga, ela vai servir apenas para reforçar a estrutura da laje. Então antes de você apoiar qualquer peso em uma viga de concreto, converse com o engenheiro, converse com o construtor e veja de qual forma foi montada aquela viga, se ela vai poder receber a carga do seu telhado. Tem inclusive na viga da frente ali, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês a respeito disso. Nós temos aqui pessoal, um vão de 5 metros e 80 e é um salão aberto embaixo. Então o construtor aqui, o engenheiro, ele fez essa viga invertida para poder estruturar a laje, para poder reforçar a laje. E eu não posso de forma alguma apoiar meu telhado nessa viga. Por qual razão? Porque ela não foi estruturada para receber a carga do telhado. Ela não foi dimensionada para receber essa carga. Por essa razão, o que a gente fez aqui? Eu trabalhei com uma tesoura para poder distribuir o meu telhado. Então a minha tesoura joga a carga para as extremidades. Vocês observam aqui no meio, que em parte alguma a minha tesoura toca na viga de concreto, a não ser nas duas extremidades, onde eu tenho o apoio da parede na parte de baixo. Sendo assim pessoal, eu falo para vocês, se você tiver a possibilidade de conversar sempre com o engenheiro, com o construtor e saber como foi dimensionada a obra para depois você dimensionar o seu telhado, isso é importantíssimo. E foi o que eu fiz aqui. Quando eu vim aqui para poder fazer a relação de material e medir a obra, a primeira coisa que eu perguntei para o construtor foi isso. Foi essas vigas foram dimensionadas para receber a carga do telhado? Ele falou, não, essa viga foi feita para receber a laje, para poder reforçar a laje. Então por isso que a gente optou por trabalhar com tesouras aqui, e por isso que a gente está fazendo o nosso telhado apoiando sempre nas extremidades, de forma alguma jogando peso no meio do vão da laje aqui. Assim como quando a gente trabalha com pontaletes, onde de forma alguma a gente pode pontear o telhado no meio do vão da laje, a não ser que a mesma seja dimensionada para isso. Para complementar esse vídeo e para poder trazer uma explicação mais técnica para vocês sobre isso, eu vou convidar o meu grande amigo aqui do YouTube, o engenheiro Elber Amo, do canal Engenharia na Prática, e ele vai trazer um conceito um pouco mais teórico para vocês a respeito disso, e trazendo um complemento no nosso vídeo aqui. Então, meu, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença, obrigado por estar participando do nosso canal, inclusive para quem ainda não segue o engenheiro Elber Amo aqui no YouTube, eu convido vocês a conhecer o conteúdo do nosso amigo. E já de antemão, eu agradeço a você, Elber, por poder estar cedendo um pouco do seu tempo aqui para o nosso canal, e trazendo um pouco do seu conhecimento para o nosso público. Muito obrigado, fiquem agora com a explanação do nosso amigo engenheiro Elber Amo. Olá, pessoal do canal Juninho Carpinteiro, grande prazer novamente estar aqui, uma satisfação poder participar aqui, desse grande canal que nós temos no YouTube, agradeço mais uma vez você, Juninho, pelo convite, e sim, é importante nós abordarmos aqui essa questão, de você, muitas vezes, colocar cargas em uma laje, em uma viga. Existe um perigo muito grande, que eu vou explicar aqui no quadro, em detalhes para você entender. Primeiro ponto a ser frisado aqui, você nunca deve jogar nenhum tipo de carga extra sobre uma laje, por exemplo, uma laje treliçada, exemplo, a carga de uma caixa d'água de mil litros, de dois mil litros, sobre aquela laje treliçada que não foi preparada para isso, ou ainda, uma carga pontual, ou uma carga distribuída, sobre uma viga de concreto aqui, que é exatamente o tema que nós vamos abordar em detalhes para você. Nós temos aqui duas situações para você, duas vigas de concreto, aqui no caso, com uma tesoura, e aqui no caso, por exemplo, de você pontear ali, pontalhetes ali, bem aqui, na distribuição da viga. No nosso primeiro caso aqui, pessoal, repito, uma viga de concreto, viga esta bi-apoiada, apoio fixo, apoio móvel, e nesse primeiro exemplo aqui, que o Juninho mostrou, nós temos uma tesoura. Então, função da tesoura, um elemento estrutural muito utilizado, que faz a distribuição das cargas, essa peça aqui de cima, o banzo superior, geralmente ele está comprimido, porque ele recebe carga aqui das terças, enfim, a distribuição. Então, aí nós temos esse montante aqui no meio, que ele está tracionado, e nós temos as duas diagonais aqui, que estão comprimidas. Então, você joga a carga aqui, nesse ponto aqui, geralmente, onde tem as terças, essa diagonal recebe, as duas diagonais recebem, e mandam aqui para o montante, e esse montante, pessoal, ele traciona, ele joga para cima e joga para baixo. Tanto é, que o Juninho já explicou isso várias vezes, esse elemento aqui de baixo, essa peça aqui de baixo, que nós chamamos de banzo inferior, ele está tracionado, ele joga cargas aqui para os apoios. Qual a função principal dessa peça aqui, pessoal? É dar a estabilidade, não permitir que a tesoura possa abrir. Ok? Por isso que ela está tracionada. Tanto é, que aqui no meio, pessoal, geralmente pode ficar livre, né? Ele pode ficar desligado aqui. Juninho também já mostrou essa parte aí. E um erro também, que ele já abordou com vocês, é pegar essa diagonal aqui, encostar aqui, nesse ponto aqui e jogar uma carga que essa peça aqui não foi dimensionada para isso. Mas o Juninho, claro, já explicou em detalhes para você. Então, pessoal, o que acontece aqui? Nós temos uma viga de concreto. Você jamais pode pegar qualquer parte dessa tesoura aqui e querer jogar algum tipo de apoio nessa viga aqui. Ah, geralmente uma peça, eu vou apoiar um pedaço aqui, alguma coisa anormal, você não pode fazer. Ou no meio aqui, de repente, né, pessoal? Ah, vou apoiar aqui a tesoura de forma alguma. A tesoura não trabalha nesse jeito aqui, apoiando a parte de baixo e sim apenas apoiada nos extremos e a viga não foi dimensionada para isso. Eu tenho a mesma viga de concreto, mesma configuração, pessoal, tá? Apenas para exemplificar. E aí, ao invés de você ter uma tesoura, você vai montar o telhado ali com os pontaletes, né? Você vai pontear ou vai pontaletar o seu telhado ao invés de usar a tesoura como elemento estrutural. Inclusive, né, o Juninho já sabe disso, já falou com vocês aqui, o telhado pontaletado é muito eficiente também, tem uma ótima eficiência estrutural. E aí, né, na hora de montar esse sistema, você começa a colocar cargas, né? Você começa a colocar cargas aqui do telhado, ó. Você começa a colocar cargas com carga pontual aqui, carga pontual aqui, carga pontual. Você começa a colocar cargas aí sobre essa viga de concreto. E aí, mora o grande perigo, pessoal. Primeiro, essa viga aqui, ela fora dimensionada para isso. Você tem uma viga, por exemplo, no caso do exemplo, uma viga de 30 por 14, né? Num vão aqui de quase 6 metros. Então, essa viga foi dimensionada para receber essa carga extra aqui do telhado. Primeira pergunta que eu te faço para responder, quem tem que avalizar isso é o engenheiro responsável. Antes de você fazer esse procedimento aqui, você tem que consultar o engenheiro para ver se você pode ou se essa viga foi dimensionada para isso, tá? Ah, vamos supor que não fora dimensionado, né? Essa viga aqui, ela não fora calculado, você não tem a informação do engenheiro, você não tem um projeto estrutural. Ah, eu acho que passa, eu acho que dá, eu vou colocar carga. Qual o risco que pode acontecer, pessoal? Essa viga aqui, ela pode sofrer uma flexão aqui no meio, né? Ela pode sofrer um momento aqui no meio flexionar justamente por essas cargas que não foram dimensionadas, né? Essa viga não fora feita ferragem, altura, inércia para receber essa carga do telhado. E aí você pode sim ter um problema de flecha, né? A laje pode sofrer aquela flexão. E aí, o que é pior, você precisa entrar com reforço estrutural, né? Aí vai ter que entrar com com viga W ali para estruturar, fazer um reforço estrutural. Então, de forma alguma, pessoal, isso serve mesmo uma lá estressada e mesmo vigas. Não apoie, né? Cargas extras sobre uma viga. No nosso caso aqui, telhados, né? Telhados pontaletados. Para você utilizar esse sistema de usar pontaletes ao invés de tesouras, você precisa consultar o engenheiro para que realmente onde pode, onde vai ocorrer esses apoios. Geralmente, os apoios, eles são distribuídos em cima de paredes, em cima de vigas, né? Você tem a distribuição das vigas, os pontos aqui que você pode realmente apoiar aqui, né? Geralmente, parede e ter uma viga de respaldo na parte de cima. Nunca pode apoiar diretamente sobre a laje e nunca pode apontar diretamente sobre a viga. Ainda mais se essa viga não for dimensionada para isso. Tá bom, pessoal? Bastante atenção com esses detalhes. Cuidado com essas manobras aí, né? Com esses extras que acontecem na obra que você pode colocar a sua estrutura em risco. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, Juninho, obrigado aí pelo espaço, um prazer grande sempre estar com vocês aqui e não esqueça, hein? Vocês vão lá no canal Engenharia na Prática, se inscreva, porque você sabe que no canal Engenharia na Prática e no canal Juninho, Carpinteiro, você aprende. Pessoal, grande abraço a todos! Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal